Patinete pra ele, tá ligado? De Natal. Só que eu tirei o patinete, vou dar uma caixa cheia de livro de escola, tá ligado? É ideia da mãe dele, né? Mãe dele vai ver uns vídeos assim dentro do colégio. Vamos ver a cara que ele vai fazer agora. Tadinho. Tadinho nada, tomou legal. Tadinho nada, vai ser da hora. Oi, Davi. Davi! Tadinho nada, tá ligado? Teu presente. Como é que faz? Ó, calma aí. Eu vou filmar, você abre, fechou? O que você queria? Calma. Nossa, um monte de livro, Davi. É livro, filho. Que legal, Angelinho. Um monte, que legal, ó. Você tá precisando estudar, né? É então. É então. Não tá inglês? Não tá inglês? Ah, eu parco. Fala, obrigada, papai. Sério, eu parquei com você. É doendo. Aí, tá vendo? Então, não basta a gente chegar aqui e discutir Neymar. Vamos falar de Neymar. Não é fácil você mostrar os gols. E aí, tá vendo?